1, 2, 3... Eu tenho que seguir... Maravilha... É pra subir? Eu tenho que seguir... Eu tenho que seguir... Eu tenho que seguir... Ei, Salvador... Harmonia! Diga aí galera quem tá no comando... Harmonia passando... Eu tô levando... Eu tô levando... Eu tô levando... Eu tô levando... Mas eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim... Não tem que ter alegria tão forte... Não dá pra controlar... Que me envolve... Que me chama... Eu tenho que seguir... Vou seguindo com fé... Seja o que Deus quiser... Maravilha... É ver esse povo que não é ré do pé... É ter cura... Vem pra cá... Se envolver nessa fuleira... E tá no comando... Sacude lá... Mas dá-se embora... Comando, comando, comando... Comando, comando... Harmonia passando... O povo se levanta... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Eu tô levando... 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 Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim... Não tem que ter alegria... Não pode contar pra controlar... Que me envolve... Que me envolve... Me chamar... Eu tenho que seguir... Vou seguir do qual é... Seja o que Deus quiser... Maravilha... É ver esse povo que não é ré do pé... Vamos lá, Bahia... Perfura bem pra cá... Se envolver... É pra sacudir... Sair do chão... Vum bó... Vai! Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Harmonia passando... O povo se jogando... Quema, levando... Quema, levando... Quema, levando... Quema, levando... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... Comando, comando... O que é isso? 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 O que é isso?